Música 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 Mas tá vindo um outro ali atrás também Ah é o Gil Ah nem pintou aqui Não, não pintou Pensei que ia pintar Mas eu também achei Mas eu passei aquela hora e já me vi Não mostrei Espera ai vou por aqui Ai Segura ai Carlos Para ai Opa segura, segura Ah que bom, eu anotei aquela carretinha atrás Vamos lá Vamos lá Não tinha saído Eu peguei Eu peguei Nossa carretinha também Foi Música Música Olha o Danete O Danete O Danete Música 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 Continuem a direção e depois deixem a direita. Deixem a direita. Passando em Máfora. Passando em Máfora. Passando em Máfora. Passando em Máfora. iss system ativa. Electricidade bateuoooo independente. Passando em Máfora. Sai! E som hardly um burro do motor motor. Passando em Máfora. Teraemannille 大 peu. Passando em Máfora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 內閉. Vamos nessa.